Você sabia que as patrocinadoras do BBB24 registraram um aumento significativo de vendas, buscas e menções nas redes sociais? Vamos conferir os detalhes. Durante a exibição do programa, marcas como Rexona, Quai, Universidade Estácio, Electrolux e Oi tiveram picos impressionantes de buscas e menções. No dia 6 de fevereiro, a participação da Rexona gerou um aumento de 2.300% nas pesquisas por Rexona no Google durante o merchandising no BBB. Já a Quai teve um aumento de 69,94% nas pesquisas no Google após a ação de merchandising no dia 8 de fevereiro. A Universidade Estácio registrou um aumento de mais de 1.739% nas buscas durante a ação de merchandising. A Electrolux teve 10 mil menções nas redes sociais, enquanto a Oi registrou um aumento de 6% nas vendas de Oi Fibra nos canais físicos e cerca de 20% no e-commerce. O impacto do BBB24 no cenário publicitário é inegável, gerando engajamento autêntico do público com as marcas patrocinadoras.